Eu nasci no morro sim, não desprezo o tamborim, e no morro eu vivo bem, sou feliz como ninguém. Gosto mais da patucada, numa noite e no parada, é tão bom o samba, como o samba de morro, não há, não há, não há, não há, nem pode haver, a gente samba sem querer. Ganha-se pouco, mas é divertido, lá tudo é belo, tudo é florido, as cabrochas têm no corpo um feitiço, não há quem não goste do seu reboliço. Carregam água o dia inteiro, a noite estão lá no terreiro, sambando, gingando, mexendo com as cadeiras, salve a cabrocha brasileira. Carregam água o dia inteiro. Ganha-se pouco, mas é divertido, lá tudo é belo, tudo é florido, as cabrochas têm no corpo um feitiço, não há quem não goste do seu reboliço. Carregam água o dia inteiro. Carregam água o dia inteiro, a noite estão lá no terreiro, sambando, gingando, mexendo com as cadeiras, salve a cabrocha brasileira. Carregam água o dia inteiro. Carregam água o dia inteiro, ainda há quem não goste do seu reboliço. Carregam água o dia inteiro.